Olá pessoal, Deio Tambasco falando. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Esses dias a gente teve um webinário, não sei se você já está sabendo, mas toda terça-feira, a partir das oito e meia da noite, a gente faz um webinário aqui pelo canal. E um dos assuntos mais legais que a gente teve foi justamente sobre a procrastinação. Quem de vocês nunca procrastinou? Se você não sabe o que é procrastinação, esse nome tão bonito, procrastinar é deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. Agora, alguns falam que a procrastinação é a arte de deixar para depois. Eu não acho a procrastinação uma arte, mas enfim, é deixar para depois. Quantos de nós não temos tantos projetos na mente, tanto potencial? Ou será que você não conhece alguém com tanto potencial, mas que nunca realiza nada? E de repente quando vê outras pessoas fazendo as coisas, vira para você e fala É, isso estava na minha cabeça, eu realmente já tinha pensado nisso, mas a outra pessoa foi e fez. Acontece que deixar para fazer depois não existe. O mundo não para de girar e você não é a única cabeça pensante nesse mundo. Todo mundo está tendo ideias constantemente. A diferença entre um e outro é que um realiza e o outro não. Que tipo de pessoa é você? Essa é a pergunta que eu tenho para você agora. Eu fiz uma lista primeiramente de 5 das muitas coisas que podem causar procrastinação, fazer com que você procrastine. E a primeira delas é o medo. Ou o medo de dar errado. Às vezes você tem um projeto bonito de dança, de música, profissional, mas você vê outras pessoas realizando e fica com medo de que o seu projeto não dê certo ou fique pior do que os outros. Se comparar é o grande problema. De tudo que a gente fala, tome cuidado com a comparação. A comparação é a maior das autossabotagens. Se comparar com os outros faz com que você nunca se sinta pronto. Ou mesmo aquele cara que gosta de ser melhor que os outros sempre vai se comparar com quem está abaixo. Esse tipo de pessoa nunca cresce porque ele se contenta em ser um pouquinho melhor que os outros. Às vezes o medo de dar certo. Outra hora uma pessoa, outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu tenho medo de dar certo. Se eu der certo na vida eu posso me tornar uma pessoa amarga ou soberba. Então por zelo eu prefiro me manter aqui por baixo mesmo. E esse é um grande perigo porque nós não podemos enterrar o nosso talento. O talento que nos foi dado deve ser voltado para Deus multiplicado. O segundo causador da procrastinação é o excesso de confiança. Quando você já se acha o bambambam ou o mais sábio ou o mais capacitado do que os outros. Você acaba deixando para a última hora. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aquele repertório que você tinha que tirar para o evento do sábado. E você fica a semana inteira sem ouvir fazendo as suas coisas. E quando chega na sexta noite você acha que dá conta. Mas todo mundo, menos você, percebe que poderia ser melhor do que você está fazendo. E agindo dessa forma você não está no seu estado de excelência. Você está fazendo tudo na última hora e vendo no que vai dar. E o pior, você acredita que na última hora tudo vai dar certo. E não se preocupa nunca em dar o seu melhor, em se preparar. Isso acontece também com as vezes quando a gente vai pregar. A nossa vida é tão corriqueira e a gente precisa preparar uma mensagem. A gente já sabe o tema, já sabe o que fazer, mas a semana vai passando e de repente você olha e está no dia do evento. Aí você pega um rascunho e escreve, sai rabiscando de qualquer jeito. No final, gente, Deus não vai se deixar envergonhar. Tudo vai dar certo. Mas você teve a chance de ser excelente e acabou não sendo. Terceira coisa. Exigência. Se você é um tipo de pessoa extremamente exigente consigo mesmo, você tem grande chance de procrastinar. Porque você vai achar que nunca está pronto ou você vai esperar estar pronto para cumprir determinada tarefa. Para estudar ou para fazer um solo ou para gravar um CD. Enfim, você nunca vai achar que está pronto. Esse é o grande problema quando a gente se cobra demais. Quarto lugar. Crenças limitantes. As crenças são muitas. E como eu sempre falo, as crenças são histórias que a gente conta para a gente mesmo. A partir da nossa educação, da nossa criação, da nossa história de vida, da sociedade. Enfim, a gente cresce com histórias e acredita nelas. E muitas dessas histórias são limitantes. Quando você se depara com uma oportunidade e estabelece um projeto para você. E de repente você tropeça numa crença, acha que não é capaz e vai deixando para depois e para depois e para depois. A quinta é terrível. Quando você se acha incapaz, você acaba empurrando com a barriga e esperando que na última hora alguém apareça para fazer por você. Esse é o grande perigo. O fato é que ninguém vai aparecer para fazer por você. E se alguém fizer, você vai colher os frutos disso depois. E a sexta é querer abraçar o mundo. Às vezes você tem a síndrome de super-herói, quer ser o super-herói de todo mundo, ajudar todo mundo, começa a botar na tua agenda um monte de coisa. Ou então você quer realizar tudo. Você gosta de marketing, você gosta de palestra, você gosta de música, você quer ser o seu empresário, o seu produtor, o próprio músico, o cantor. Você quer ser o condutor e acaba tendo que fazer tudo e não consegue. Às vezes dividir um pouco da carga pode te ajudar, mas é claro que eu entendo que começo de trabalho a gente acaba realizando tudo. Então tome cuidado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre algumas formas que você tem para melhorar essa questão da procrastinação. E por que não falar dos efeitos da procrastinação? Se a procrastinação fosse legal, você só ia colher frutos legais, mas o fato é que não é bom. E a gente acaba colhendo por isso. Então nós temos três tópicos aqui, de muitos tópicos que eu poderia colocar para vocês. O primeiro deles é que a procrastinação no final das contas vai te dar um sentimento de culpa. Porque no final das contas todo mundo está indo para frente e você está só colocando os projetos no papel e nunca tira do papel e nunca realiza. Então você começa a se sentir incapaz, incompetente. Isso é uma grande mentira, porque você tem capacidade, tem potencial. Só precisa matar as objeções. E a procrastinação é uma delas. O segundo efeito da procrastinação é o descrédito. Como é que as pessoas passam a te olhar quando você é aquela pessoa que sempre está falando Ah, eu tive uma ideia, eu vou fazer uma equipe de teatro, vou fazer uma banda, vou fazer um ministério, vou gravar um CD. Meu CD começa tal dia e nunca que acontece. Ah, eu fiz um portal, fiz um treinamento exclusivo para líderes e tal. E as pessoas olham, a primeira impressão, gente, como ele é cheio de ideias, que legal. É uma pessoa realmente realizadora. Mas no final da história as pessoas vão saber que você, na verdade, se frustra e você não realiza nada. Você é aquele cara que fala, fala, fala e nunca faz. Então, o segundo efeito que eu descrevo aqui é o descrédito. Como é que o meio vai te perceber? E o terceiro ponto é a estagnação. Porque quando você procrastina e deixa de ir para frente, todo mundo está andando, o mundo não para de girar. E você está ficando para trás, ficando para trás. Cheio de planos, cheio de ideias. E o pior de tudo, você conta essas ideias todas para todo mundo e as pessoas começam a realizar porque veem que você não vai fazer. E aí as coisas não acontecem para você. Agora, existem muitas formas de a gente combater a procrastinação. A procrastinação não é uma doença, gente. Você não pode entender a procrastinação como uma doença que você toma um remédio e para de deixar as coisas para depois. Você precisa mudar o comportamento. E eu coloquei alguns tópicos aqui, poucos tópicos, porque são muitos. Eu poderia descrever 20 maneiras de te ajudar. Mas o vídeo de hoje está ficando longo e a gente não vai conseguir fazer tudo isso. Primeira coisa, limpe a mesa. Se você parar para pensar agora e eu te der 10 segundos para você pensar em tudo que você tem que fazer, você vai ver que está uma bagunça na sua cabeça. Então imagina a sua cabeça, todas as suas ideias como um desk, como uma mesa. Limpe a mesa, comece a colocar as coisas no lugar certo, para que você possa enxergar e ter uma visão ampla de tudo que precisa ser realizado e das coisas que são irrelevantes no momento. Porque nem tudo é irrelevante. Se você teve uma ideia, é porque em algum momento ela vai ser boa para você. Mas será que é o momento de você fazer tal coisa? Então, alguns passos para você limpar a mesa aqui. Primeiro de tudo, faça uma lista de tudo o que você tem para fazer. Existe um outro vídeo que a gente vai fazer sobre deveres e escolhas. Mas não é o caso aqui. Faça uma lista de tudo o que você tem para fazer. É dar comida para o cachorro, é telefonar, é ligar o carro para mexer no pneu, eu tenho que ir lá para o quintal, eu tenho que entrar no computador, fazer a mensagem do dia, postar, pegar o violão, estudar, cantar. Faça uma lista de tudo aquilo que é importante para você. Segundo passo, tire dessa lista as coisas irrelevantes. Então, pense no momento, você tem coisas para fazer agora ou essa semana? Então, tira da tua lista e coloca numa outra lista, ou então risca mesmo da tua lista, tudo o que vai te atrapalhar de realizar as coisas mais importantes. Então, você vai fazer uma separação entre coisas importantíssimas e coisas não tão importantes assim. Depois, você vai separar essa lista dos itens que sobraram em três etapas. Curto, médio e longo prazo. Coloque do lado esquerdo tudo o que você tem para realizar a curto prazo. Ou coisas que você precisa fazer hoje, um telefonema, mandar um e-mail, redigir uma postagem. O que você pode fazer hoje? Tudo. Coloca nessa lista. Em segundo lugar, no meio, tudo o que você tem a médio prazo e depois a longo prazo. E depois, mais uma vez, você vai fazer uma triagem e tirar as coisas irrelevantes. Nesse caso, vão sobrar, nesta tua lista, exatamente as coisas que você tem para fazer. E aí, você vai e realiza. Mas como que você realiza? Algumas coisas você faz em um passo só, outras coisas você precisa de estabelecer metas. Por exemplo, projetos de médio prazo, onde você tem três meses para realizar. Por exemplo, a gravação de um single ou uma coreografia de uma dança. Coloca o teu tempo de começo e o tempo de fim. Depois, divide pelo meio, pra você entender o que você precisa realizar até ali. E depois corta. E vai cortando. E aí, você vai ter passo a passo daquilo que você pode fazer. Depois, você pode fazer uma outra coisa também, que eu gosto de fazer. Imaginar como seria se você conseguisse realizar na metade desse prazo. E aí, você faz os mesmos passos. E aí, o que acontece? Ao invés de você deixar tudo para a última hora, que é o problema de muita gente. Às vezes, tem um mês para realizar uma coisa. E aí, você pensa. Não, sou bom o suficiente. Então, eu tenho 29 dias para descansar e um dia para realizar. Então, por que você não realiza agora e deixa os 29 dias para você aperfeiçoar e melhorar o seu projeto? Eu tive a honra de trabalhar com um dos maiores produtores musicais do Brasil, que é o Dudu Borges. E uma coisa que eu posso falar dele. Ele é um cara que faz agora. Tudo que caía na mão desse cara, ele chamava a gente. Olha só, estou com um projeto aqui para três meses. E a gente pensava que, bom, três meses a gente pode deixar para começar no mês que vem. E ele chegava, então, você faz isso amanhã, você faz isso amanhã, 10, você faz tal coisa amanhã. Dava uma semana, o projeto estava pronto. E ele tirava da frente e estava pronto para receber mais projetos e mais projetos. E quem conhece o Dudu sabe onde ele chegou hoje. Então, a gente tem que aprender mesmo com as pessoas vencedoras. E a procrastinação não é atitude nem comportamento de vencedor. Próximo passo, foque em cada uma das tarefas. Primeiro você fez uma lista, depois você segmentou essa lista, depois limpou essa lista. E agora você vai estabelecer prazos. Então, foque em cada tarefa que você vai fazer. Desliga telefones. De preferência, não trabalhe na frente de televisão e nem de aparelho nenhum ligado. Sai do YouTube. Algumas pessoas têm mania de ler com o vídeo do YouTube passando alguma coisa aqui. É um curso, é uma aula de faculdade, pós-graduação, qualquer curso online. E está rolando o curso aqui e você está aqui. O fato é que você não vai prestar atenção. Alguma coisa você vai perder. Se a gente assistir uma aula focado, a gente já não aproveita 100% dela. Imagina você dividir a sua atenção, como é que vai ser. Próximo passo, terceiro passo. Imagine como seria ali na frente se você não realizasse as tarefas que você tem que fazer. É a gravação de um CD? Quanto tempo você precisa pra gravar esse CD? Um ano? Imagina daqui a um ano, você não realizando e não gravando o teu CD. E as pessoas olhando pra você e imaginando você que falou que ia gravar um CD em um ano pra todo mundo e o CD não está pronto. Nem começou, aliás, porque você está procrastinando. Então imagine. Primeiro se imagine colhendo os frutos negativos daquilo que você plantou de forma negativa. E depois você vai se imaginar com o teu projeto alcançado. Esse CD gravado, essa coreografia pronta, a banda montada, o projeto, a turnê pronta, tudo prontinho pra atacar. E como é que vai ser? Mil maravilhas. Então imagina, primeiro da forma dolorosa e depois da forma prazerosa. Bom, número quatro, eu já disse, mas vou repetir. Não se compare. Nunca se compare, porque cada pessoa tem um ritmo. Cada pessoa tem uma aptidão. São forças diferentes. Você não é melhor nem pior que ninguém. Você é diferente. Você tem o seu ritmo e o seu caminho. Então não se compare, porque senão você se frustra. E ao se frustrar, você vai deixar tudo pra depois. E uma outra coisa que é perigoso eu falar. Não espere você estar 100% pronto. Olha só. Quero explicar direito isso aqui. Eu sempre falo sobre excelência, sobre o estado de excelência. E o estado de excelência é você dar 100% do teu potencial. Mas quando você tem um projeto e você é aquele tipo de pessoa muito exigente, você nunca vai achar que está 100% pronto. Nesses casos, comece, gente. Se você tem todos os passos no papel e você acha que não está 100% pronto pra concluir o teu projeto, e o teu projeto é de 3 meses, de 2 meses, de 1 ano, significa que você tem 2 meses, 3 meses, 1 ano pra realizar. 2 meses, 3 meses, 1 ano pra estar 100% pronto. Então por que não começar com os 50, 60, 70, 80% que você tem? Então não espere estar 100% pronto. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, e esse projeto é congruente com a sua missão ou com o seu propósito de vida, comece. Não deixe pra depois. Isso é muito sério. Número 6. Mantenha calma. Relaxa, gente. A gente se cobra muito. A gente absorve toda essa pressão desse cenário, dessa atmosfera, dessa concorrência toda, e se esquece que tudo aqui vem de Deus e é pra Deus. Esse canal aqui é voltado pra artistas cristãos. Então nós estamos falando de adoração. Estamos falando de projetos pro Senhor. Então calma. Ele está no controle de tudo. Você vai dar o seu melhor sempre. Sempre vai ser excelente, dando 100% de si. Mas é Ele quem está no controle. Então mantenha calma. Nada que acontece com você não vai ser permitido por Deus. Então relaxa. Fica calmo. Vai fazendo passo a passo. Coloca no papel. Seja analítico com você mesmo. Enxergue-se. Isso vai ser bom pra você. Bom, gente. Espero que você tenha gostado. Eu teria muito mais coisa pra falar sobre procrastinação. Dentro dos nossos processos de coaching, mentoria, grupo de excelência, tudo que a gente faz, a gente tem ferramentas pra falar disso, pra falar sobre foco, sobre procrastinação, crenças e outras coisas. Mas aqui a gente não tem tanto tempo assim. Então a gente tá dando uma pincelada mais superficial mesmo. Mas eu tenho certeza que tudo isso que a gente tá falando aqui é relevante e pode te trazer transformação. Se faz sentido pra você tudo que a gente tá falando, eu queria que você deixasse a tua mensagem aqui abaixo. Inscreva-se no canal e clique no sininho pra você receber as notificações sempre que eu estiver ao vivo. Afinal de contas, toda terça-feira a gente faz o webinário. Então você precisa receber a notificação, ó, estou no ar, vem que tem coisa legal pra você. Tá bom? Compartilhe com os teus amigos também, porque aquilo que é legal pra você, você tem que compartilhar com os outros. Afinal de contas, aquilo que a gente deseja pra gente, pra nós e pra nossa família, a gente deseja pro próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo também, como a ti mesmo. Ok? Aqui abaixo na descrição eu tenho dois links. O primeiro link é da minha lista VIP. Se você quer receber e-mails com muito conteúdo gratuito, coloque o teu e-mail na lista, clique no link abaixo e coloque o teu e-mail. Depois confirme o teu e-mail pra você entrar pra minha lista VIP e toda semana você vai receber um e-mail meu. A gente vai manter esse contato e esse relacionamento. E o segundo link é pra você fazer parte do meu grupo de mentoria do Facebook. Nós temos um grupo chamado Artistas Cristãos com Excelência. Excelência, nós já temos 600 pessoas nesse grupo que cresce a cada dia. E nós temos um foco, um foco de trazer mudança e crescimento pra arte cristã no nosso Brasil. Nós vamos ser músicos cristãos melhores, excelentes e apresentar pra Deus o nosso melhor, porque Ele merece. Tá bom? Que Deus abençoe você e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.